Após a colheita do algodão, ainda permanecem no campo os restos das plantas, que podem servir de abrigo para diversas pragas e doenças do algodoeiro. Entre elas, está o bicudo, que sobrevive no período de entressáfrio, se alimentando e reproduzindo nos botões florais, produzidos a partir das protações que surgem quando os restos culturais não são adequadamente destruídos. A forma mais eficaz de reduzir a infestação do bicudo, a principal praga do algodoeiro, é destruir os restos culturais no período da entressáfra. Nos estados produtores de algodão, os órgãos de defesa sanitária e vegetal estabelecem prazos para a eliminação dos restos culturais, fiscalizam se o prazo está sendo observado pelos produtores. A não observação do prazo estipulado é motivo de notificação de consequente punição. O ideal é que entre a colheita do algodão e o novo plantio, não existam plantas de algodão por pelo menos 60 dias. Para que o controle de praga seja efetivo, é necessário que todos os restos de plantas sejam destruídos e que não ocorram rebrotas. A destruição dos restos culturais é o melhor investimento que o produtor faz para a próxima safra, pois assim ele consegue reduzir o número de aplicações de inseticidas para o controle do bico do algodoeiro e, consequentemente, reduzir o custo de produção. Para destruir os restos culturais, o produtor deve primeiro triturar os restos da parte aérea das plantas. O corte deve ter uma altura de 10 a 20 centímetros do solo. Diversos equipamentos estão disponíveis no mercado com esta finalidade. Os trituradores de restos culturais são os mais adequados. Mas, apenas a trituração da parte aérea das plantas não é suficiente para impedir a sobrevivência das plantas. Elas podem rebrotar, frondecendo o alimento que as tragas precisam. Após a trituração da parte aérea, o produtor deve utilizar equipamentos específicos para arrancar as plantas ou aplicar herbicida para matar a planta e impedir que ela rebrote. Para uma destruição eficiente dos restos culturais, em algumas situações, é necessário combinar o uso de equipamentos com o uso de herbicidas. Se o produtor opta pela destruição química dos restos culturais com o uso de herbicidas, a aplicação deverá ocorrer quando as plantas estiverem rebrotadas, para que o herbicida seja absorvido pelas folhas. Com o surgimento de cultivares transgênicas resistentes aos herbicidas glifosato e glufosinato de amônia, ficou mais fácil fazer o manejo de plantas daninhas, mas os produtores têm enfrentado dificuldades para destruir quimicamente os restos culturais do algodoeiro. A falta de umidade no solo no período de colheito do algodão reduz a eficiência dos herbicidas. O herbicida mais utilizado para destruição química dos restos culturais é o 2,4-D. O glifosato também é uma alta opção, porém, é ineficiente para cultivar algodoeiros genericamente modificados para resistência a esse herbicida. Muitos produtores utilizam a graduadora para destruir os restos culturais do algodoeiro. O inconveniente dessa prática é que no período de destruição dos restos culturais, normalmente a umidade do solo é muito baixa, o que faz com que o equipamento penetre pouco no solo e acabe criando camadas compactadas, o chamado pé de grado. Outro ponto negativo da utilização da grade aeradora é que são necessárias duas a três passadas do equipamento para que ocorra a completa destruição dos restos culturais, que deixa o solo pulverizado e exposto à erosão. Hoje, existem equipamentos desenvolvidos exclusivamente para a destruição dos restos culturais do algodoeiro. Esses equipamentos atuam arrancando ou cortando as plantas logo abaixo da superfície do solo, reduzindo a possibilidade de rebrota. Diferente da grade aeradora, eles têm a vantagem de movimentar menos o solo e deixá-lo menos pulverizado. Muitos desses equipamentos têm elevada capacidade operacional e exigem menos potência que a grade aeradora. Os equipamentos que revolvem pouco solo e proporcionem mínima percentagem de rebrota são os mais recomendados, principalmente quando se utilizam sistemas conservacionistas como plantio direto. A destruição dos restos culturais é fundamental para a sustentabilidade da cotonicultura brasileira. Legenda Adriana Zanotto